Empresas que tomarem empréstimos no exterior estão livres do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. A medida deve favorecer setores, como os de pequenos bancos. A partir de hoje, bancos e empresas que tomarem dinheiro emprestado no exterior não vão precisar pagar IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, se o prazo para liquidar a dívida for maior que seis meses. Abaixo deste período, a taxa de 6% continua valendo. Segundo Guido Manteg, essa medida só foi possível porque o câmbio brasileiro, ou seja, o preço das moedas estrangeiras com relação ao real, vem se estabilizando ao longo dos últimos seis meses. O ministro afirmou que a redução do IOF vai facilitar a liquidez de segmentos da economia, como o de bancos pequenos, mas que a medida não deve influenciar as taxas de inflação. Essa medida não tem a ver com a inflação, nós não administramos câmbio tendo em vista a inflação, mas o câmbio em si tem que ter o seu modelo, o seu equilíbrio. Em relação à inflação, a inflação está caindo, principalmente a inflação de alimentos. E aí Obrigado.